Tidjema, passar nada nem pode De segunda a sexta nós tá no plantão Vendendo droga e o carro bicho na missão Hoje é sabadão, dia de bailão E o Tidjema traz perereca de montão E não tem preferência, loira, morena ou preta Então vai, senta pra bandido que sustenta Então vai, senta pra bandido que sustenta E não tem preferência, loira, morena ou preta Então vai, senta pra bandido que sustenta Então vem, venda pra bandido que sustenta E ela quer quem que te banca, que te pegue e te fode gostoso Os mais comentado, que faz com perto os menor do todo Sabadão é nóis, e o carvão já tá no meu bolso Blogueirinha safadinha, vai seitar pra criminoso Blogueirinha safadinha, vai seitar pra criminoso Ela quer fuder comigo, sabe que o pai é envolvido Ela quer os amigos porra de jama, ele é bandido Ela quer fuder comigo, sabe que o pai é envolvido Ela quer os amigos porra, zero um, ele é bandido Ele é bandido Ele é bandido Ela só quer bandido, cara E não tem preferência, loira, morena ou preta Então vai, cê tá pra bandido que sustenta Então vai, cê tá pra bandido que sustenta E não tem preferência, loira, morena ou preta Então vai, cê tá pra bandido que sustenta Então vem, vem dar pra bandido que sustenta O papo é reto pra depois falar que não avisou